Ok. Não. Tem que ser lá de cima, ok. O fogo tem que começar lá em cima. Depois... É só atirar para ali. Isto vai arder tudo. Exatamente. Exatamente. Ok. Isto pode ficar assim. Olha o cacho estava a brincar na mesma. Este... 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 Este não é possível. Este... 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 Ah ok, era só, ok. Ok pronto, compreendi-te. Agora são três, agora é este, pronto, está feito o... Ah pera. Ok. É assim. Exato. Cherish every game. Agora já tenho as duas. Agora já temos... Ok.